Gente, bom dia! Hoje eu acordei cedo, entendeu? Agora são exatamente 10 horas da manhã. Quanto na sua vida você achou que Letícia ia acordar 10 horas da manhã? Pois é, gente, agora, não sei se vocês percebem, esse habitat natural se chama minha casa nova, carcê! Gente, eu tô morando sozinha, eu tô me sentindo muito feliz, menos na parte dos boleiros. Realmente, gente, aqui é a minha casa, eu me mudei, pra quem não sabe, uhul! Tanto que só tem o quê? Um sofá aqui, um rack e um TV, que foi a minha sogra que deixou, porque eu não tive dinheiro pra culpar merda nenhuma. Enfim, gente, tô morando aqui na minha casinha agora, e eu vou contar uma coisa pra vocês antes de começar o vídeo. Gente, vocês que querem morar sozinho, nega, só vai! É sério, gente, é muito bom, por mais que a pessoa fala ''Ai, se você não fazer nada, ninguém vai fazer por você!'' ''Ah, não sei o que, a coisa dos boletos, miga, é tão bom, gente, eu caguei e andei!'' Os boletos chegam, eu pago sorrindo, de tão feliz que eu tô nessa porra dessa casa. Não tem nada aqui ainda, não tem uma cama, não tem um guarda-roupa, não tem um armário, não tem um fogão, e eu tô a pessoa mais feliz do mundo. Gente, é muito bom morar sozinho, real ou oficial? Gente, é o seguinte, antes de começar o vídeo... Gente, eu tô enrolando aqui, esse vídeo vai ter o quê? 20 minutos esse caralho aqui. Mas enfim, eu queria falar pra vocês, me seguir lá no Vigor Vídeo, mano. Vocês sabem o que que é, né, gente? É um aplicativo, Vigor Vídeo, que você posta os vidinhos bem blogueira. Sabe aqueles vidinhos de 15 segundos? Bem blogueirinha mesmo? Então, eu tô fazendo o vídeo pra lá agora. Quem quiser me seguir, vai lá, gente, por favor. Tá bom? É nóis. Bora pro vídeo de novo de Jesus, menina, que eu tô até venal de editar essa porra aqui. Quem vai editar não é o Raul, entendeu? Eu sou eu, então o cu já chega tranco. Enfim, antes de começar o vídeo, por favor, se inscreve no canal em nome de Jesus. Não vou falar aqui de novo que eu vou fazer o churrasco... Gente, eu tô com o cu na mão, porque é o seguinte. Vocês tão vendo que a gente já tá quase chegando em um milhão, né? E vocês sabem que quando a gente chegar em um milhão, a gente vai fazer o churrasco na lógica que eu prometi pra vocês há mil e décadas, né? O que que acontece? Eu não sei como é que a gente vai fazer essa porra desse churrasco. Eu não sei. Que na hora de inventar a moda, de falar, ai, vamos fazer churrasco de um milhão. Neguinho, inventa. Eu quero ver como é que a gente vai fazer pra esse negócio, mas tudo bem. Se inscreve aí no canal e ativa o sininho pro YouTube entregar meus vídeos, tá bom, gente? É isso. Bora pro vídeo. Mas, enfim, né, gente? Bom dia. Vamos lá responder a pergunta que vocês mais me perguntam na vida de vocês, mano, entendeu? Gente, eu juro pra vocês, de 10 perguntas que eu recebo no Instagram... Pergunta não, né? DM, as coisas DM mesmo. 11 é perguntando esse negócio que eu vou falar aqui agora. Eu falei, quer saber? Vamos parar com esse cacete? Vamos fazer um vídeo logo sobre? Então, vamos lá. Que é o quê? Que as pessoas me perguntam. Ah, Lê, eu quero virar youtuber. Como que eu faço? É que nem quando as pessoas falam. Ah, Letícia, como que é a vida de youtuber? Aqueles parentes, sabe? Que ficam em reunião de parentes, não sei o quê. Ah, como é que é a vida de youtuber? Gente, eu sou uma pessoa igual vocês. As pessoas acham que, por exemplo, você tem uma vida normal, você faz a faculdade, você trabalha, faz não sei o quê. Aí você decide do dia pra noite. Ah, vou virar youtuber. Aí no outro dia você já acorda milionário, já acorda com uma mansão. Meu anjo, não é assim que funciona. Queria que funcionasse assim, entendeu? A única diferença... Gente, sou uma pessoa igualzinha a vocês. Igualzinha, não muda porra nenhuma. A única diferença que tem é que eu gravo pro YouTube. Essa é a única diferença mesmo. Então, respondendo a pergunta de vocês. Ah, Letícia, como eu faço pra virar youtuber? Gente, é o seguinte, não sei responder, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar a minha história de como que eu comecei aqui na internet. Aí você tira a sua própria conclusão se o negócio vai dar certo ou não, entendeu? Gente, pra quem não sabe, só me acompanha aqui agora. É porque tem muita gente aqui do YouTube que me acompanha há décadas, há mili-décadas. E tem muita gente que chegou agora. Então, pra vocês que chegou agora, senta aí que lá vem a história, mulher. Que é o seguinte, gente. Eu gravo vídeo há mais de quatro anos. Se pá, eu acho que há mais de cinco anos. É porque eu não lembro muito bem. Minha memória é uma bosta, entendeu? Mas o que que acontece, gente? Há um tempo atrás, muito tempo atrás, eu era burra, né? A coisa da burrice mesmo. Porque eu gravava só no Facebook. Eu não tinha paciência pra resolver coisa de YouTube, entendeu? Tanto que hoje em dia eu também não tenho. Quem resolve tudo pra mim é coisa do AdSense, sei o que, não sei o que lá. A configuração é o Raul mesmo. Porque se eu ver, mano pra puta que pariu, entendeu? Enfim, gravava eu, bem linda e plena, bem pomposa, pro Facebook, entendeu? Como que eu comecei, né, gente? Foi o seguinte. Eu odeio esse puff porque ele não tem nada pra me encostar. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou pro chão. Porque o chão é bem mais confortável. Eu comecei a gravar vídeo pro Facebook. Vocês lembram naquela época que tava estourado o Vine? Tinha um aplicativo que você fazia uns vídeos mó curtinho, tá ligado? Era Vine o nome, eu tenho quase certeza. E aí, quem eu assistia nesse Vine? Eu assistia a Ana Clara. Aham. Você sabe a Ana Clara, do Big Brother? Pra quem só conhece ela do Big Brother, gente, ela fazia Vine, mano. Eu acompanhava a Ana Clara e acompanhava aquele Luiz Maris, mano. E tinha o Vitor Maniel ainda, que eu... É, esses três que eu acompanhava no Vine. Aí, eu tinha uma amiga, não posso falar o nome dela, que eu não quero levar processo. Não tem nem dinheiro pra levar processo, entendeu? Que ela assistia a Kéfera. Aí ela me apresentou a Kéfera. Eu tinha eles como referência. Eu ficava tipo, nossa, mano, que vídeo da hora. Eu consigo fazer também. Aí, o que acontece? Eu fui pro Vine também. Deu certo? Deu uma bosta. Ninguém me assistia, todo mundo me xingava. Falei, foda-se, vou pro Facebook. Aí, eu comecei a gravar vídeo pro Facebook. Gente, no começo, olha, menina, eu vejo aqui esses vídeos do meu react, né? Se não viu, vai ver no canal. Procura aí. Gente, eram uns vídeos que, tipo assim, eu olhava... Eu não sei como as pessoas não tinham vergonha de mim, de verdade. Não, na real, as pessoas tinham vergonha, mas ninguém falava nada. Não, na real, eles falavam, sim. Porque eu tanto de xingamento que não tinha aquele... Menina, eu não sei como eu ia me matar, entendeu? Eu juro pra vocês, de 10 comentários, 11 era a pessoa falando... Minha filha, pelo amor de Deus, cadê o Jesus na sua vida? Tipo assim, gente, na época que eu gravava vídeo pro Facebook, eu tava cagando e andando. Era na época mais foda-se da minha vida. Então, tipo assim, eu cagava, cagava, cagava. Eu postava vídeo todo dia no Facebook. Isso quando não era dois vídeos por dia. Gente, eu era muito desaforada, sério. Quanto mais as pessoas me xingavam, eu ia lá, frontosa mesmo, e gravava outra e postava em seguida, entendeu? Então, foi bem assim que eu comecei... Gente, não faz muito tempo que eu vim pro YouTube. Eu juro pra vocês, mano. Eu vim pro YouTube quando eu conheci o Raul, mano. Eu acho que vai fazer dois anos e tal, mano. Perto de cinco anos, pra quem grava. Tipo, mano, três anos eu fiquei gravando pro Facebook sem receber merda nenhuma. Não recebia nada. Porque, pra quem não sabe, gente, o Facebook não paga, né, gente? É só o YouTube, pelo amor de Deus. Então, tipo assim, nunca recebi porra nenhuma. Só gravava porque eu gostava mesmo, entendeu? Gente, eu lembrei de uma coisa que, tipo assim, não era nem pra mim estar falando. Eu posso ser processada, mas eu vou falar. Agora eu vou jogar na roda, né? Esse dia eu tava no caminho afriente. Não vou citar nomes porque eu não quero acusar a coisa do alvoroço, né, gente? E ela me falou bem assim... Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu não tô acreditando nisso, não. Na hora que ela falou, eu já falei. Vai repreendendo. Gente, eu não entendo uma coisa. Eu vou jogar aqui na roda e vocês me respondem aí, entendeu? Vocês que falam pra mim. Todo mundo fala isso, entendeu? As pessoas perguntam, ai, qual é o seu signo? Eu falo, sou de escorpião. A pessoa já quer me repreender porque ela fala que escorpião é vingativo. Gente, não é questão disso, entendeu? Vocês falam que escorpião é barraqueiro. Que a gente gosta do alvoroço, de esquartejar as pessoas, esconder o corpo. Mas vocês têm que entender que é vocês que vêm caçar treta com a gente. A gente não vai lá caçar, entendeu? Vocês vêm mexer com quem tá quieto. Ah, depois vocês não aguentam. É verdade sim, entendeu? A minha amiga veio falar pra mim que tinha uma menina... Ah, não, gente. Que é o seguinte, essa menina... Olha só. Ah, não, gente. Pelo amor de Deus. É uma menina que eu conheço ela desde quando eu era criança. Mas o que acontece? Vocês sabem que quando eu era criança... Não criança. Tipo, adolescente, sabe? 10 até o quê? 10, 13, 14. Até 14 anos, eu acho que... Até 15, na real. Eu sofria muito bullying na escola. Tipo, muito bullying mesmo. Era bem pesado, mano. Pra quem não viu, eu gravei um vídeo da época que eu sofri bullying e tal. E, mano, eu só coloquei o leve do leve. O básico do básico, entendeu? Porque tinha muita coisa pesada que eu passei naquela época que eu não falo pra ninguém. Porque a minha mãe, ela me ensinou... Assim, gente. Eu morava com a minha mãe, o meu pai, a minha irmã. Era só isso mesmo. Até onde eu sei, né? Pode ser que eu tenha algum irmão bastardo aí que eu não conheço. Mas, enfim. Morava a gente, né? Eu, mais três pessoas na minha casa. E minha mãe sempre me ensinou. Mano, tem algum problema na rua? Pau no seu cu. Se você tiver algum problema na rua, você resolve sozinha. Não vem trazer problema pra casa. Então, tipo assim, gente. Eu poderia estar apanhando na escola. As meninas cortando meu cabelo com uma gilete. Que eu não ia levar pra minha casa. Meus problemas eu resolvia na rua. Em casa é uma coisa, na rua é na rua, entendeu? Eu nunca levei nada. É por isso que muita gente, quando eu falei sobre aquele vídeo do bullying. Teve muita gente que me conhece já, né? Que é amigo de agora. Que perguntou. Nossa, mano. Eu nunca soube disso de você. Porque eu não falo, gente. Eu não falo. Meus problemas eu não levo pra ninguém. Porque eu não gosto de incomodar as pessoas. Mas, então. Voltando a um assunto aqui, né? Tinha uma menina que ela me conhece desde essa época que eu já sofria bullying, né? Só que o que acontece, gente? Eu era aquela menina invisível na escola. Tava todo mundo cagando pra mim. E quando alguém não tava cagando pra mim é porque queria me zoar mesmo, entendeu? Essa menina era bem uma daquelas meninas... Ah, tipo assim. Eu tava na quinta série, ela tava na oitava, sabe? Oitava série eles acham que eles é o bombão, né? Meu Deus. Eles acham que é o auge da carreira deles. Porque a escola que eu estudava não tinha primeiro, nem segundo ano. Não tinha ensino médio, entendeu? Era só ensino fundamental. E quando acabava era oitava série. Ela tava na oitava série, depois ela ia pro ensino médio. E eu tava na quarta série e na quinta. Eu não lembro, gente. Foda-se. O importante é que eu era bem mais novinha do que ela, entendeu? Ela era aquela menina daquelas que é bem popularzinha. Tipo, ai meu Deus. Regina George. Era ela. Aí ela passava por mim e cagava. Ela nem me viu. Era invisível, entendeu? Aí o que acontece? Esses dias, essa minha amiga foi lá. Viu essa menina e tal. Aí essa menina falou bem assim pra ela. Vai vendo, gente. Eu nem acreditei quando a menina falou pra mim. Ela falou pra essa minha amiga que na época que eu estudava com ela, que a gente se falava, não sei o quê. Tipo, nossa, a gente vivia se cumprimentando. E aí hoje em dia, só porque eu faço vídeo, eu não falo mais com ela. Eu passo por ela e não vejo. Eu fiquei assim, quando ela falou. Eu falei, sério? Você quer essa faca aqui pra você enfiar no meio do meu rabo agora? Porque eu fiquei chocada com a hipocrisia do ser humano. Gente, é real, mano. A menina nunca tocou uma palavra comigo na vida dela. Sério, real. E tipo assim, ela era bem da casa. Ela nunca mexeu comigo. Disso eu não posso falar nada. Ela nunca fez bullying comigo, nada. Mas tipo assim, ela via as pessoas fazendo as coisas comigo, nunca fez nada. Ela veio falar pra menina que eu falava com ela. Tipo, eu cumprimentava ela agora só porque eu faço, porque eu sou famosa. Eu não falo mais com ela. Ah, gente, pelo amor de Deus. Você quer um pudim pra me meter no meio da sua cara? Eu fiquei chocada. Eu não acreditei na hipocrisia do ser humano, gente. Real. Porque as pessoas, elas acham, gente, que humildade é você ser besta. Eu vou ensinar uma coisa pra vocês. Humildade não é você ser besta. Você ser burro, entendeu? As pessoas acham, gente, que tipo assim, elas fazem bullying com você a vida inteira. No caso dessa menina, ela nunca fez, entendeu? Mas as pessoas ignoram você a sua vida inteira, aí quando você acontece alguma coisa na sua vida, que você tá no auge, você tá no sucesso, as pessoas acham que se você não falar com elas é desumildade. Meu anjo, você nunca falou comigo na sua vida, agora você quer fazer a linha comigo? Gente, pelo amor de Deus, faz aqui a minha unha, entendeu? Olha, eu não acreditei nisso, entendeu? Enfim, não tem nada a ver com o assunto, eu só queria jogar aqui na roda mesmo, sabe? Voltando pro assunto YouTube. Aí, beleza, eu conheci o Raul faz uns dois anos atrás, eu acho, ou dois anos... Gente, eu não sei, eu não... Mano, minha cabeça é uma bosta! Enfim, conheci o Raul faz um tempo, aí o Raul que me incentivou a ir pro YouTube, ele que organiza as minhas coisas, se não fosse pro Raul nem estaria aqui, gente. Porque eu sou muito desleixada com as coisas, entendeu? Enfim, falei, 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 não respondi a pergunta de vocês, vou responder agora. Gente, vou confessar pra vocês, no começo vai ser uma bosta, vai ser a pior coisa que você vai ter feito na sua vida, você vai realmente pensar isso, entendeu? Você vai entrar, você vai falar, puta que pariu, o que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu não fiz uma faculdade? Pois é, foi exatamente a coisa que eu pensei no começo, entendeu? Eu acho que o grande segredo do YouTube, de qualquer vídeo que você for fazer, seja no Instagram, seja na internet, na internet, coisa de internet, eu acho que o grande segredo é você persistir, mano. É muito clichê você falar, ai meu Deus, persistência, hein? Uhul! Não, gente, mas é real, real mesmo, mano. Tipo assim, eu lembro que quando eu comecei a gravar vídeo, ninguém assistia, e as pessoas que iam lá, nem assistiam, já iam comentar a bosta, sabe? E aí eu ficava, mano, pra que que eu vou gravar? Tipo, eu nem vou gravar, tá ligado? Mas aí no outro dia, a vontade de gravar era tão grande, que eu soltava dois vídeos no mesmo dia, entendeu? Então eu acho que o segredo é, tipo assim, você gravar hoje, grava amanhã, deu errado? Mano, grava de novo. Deu errado de novo? Amanhã vai dar também, mas e aí? Foda-se, grava, entendeu? Tá com foda-se, eu sei que é foda, sabe? Tipo, no começo vocês não têm ideia do quanto as pessoas pegavam no meu pé. Hoje em dia, os comentários negativos que eu tenho é em relação ao meu dente, né? Que meu dente é torto, todo mundo fala, ai, coloca um aparelho, não sei o que. Foda-se, entendeu? Eu falo foda-se. Vou responder, já que a gente já tá respondendo tudo aqui, vamos responder uma pergunta, né, gente? Eu sei que muita gente comenta nos meus vídeos, Ah, Lê, por que que você... Não sem ser na maldade, galera perguntando normal, entendeu? Ah, Lê, por que que você não coloca um aparelho, não sei o que, você é tão bonita, mas aí, tipo, se você colocasse um aparelho no dente, eu ficava... Gente, você tem que entender uma coisa. É um segredo que eu vou revelar aqui agora, que eu nunca contei pra ninguém. Vocês estão preparados? Eu chupo o dedo, mano, pra quem não sabe. Eu chupo o dedo desde criança, tipo, desde que eu nasci, já nasci chupando já. Hoje em dia eu chupo outras coisas. Enfim, eu chupo o dedo e tal, e tipo, mano, se eu colocar o aparelho, vai ficar zoado. Então, entre eu ficar com um sorriso certinho, eu chupar meu dedo, eu prefiro chupar meu dedo. É isso, responder as perguntas de vocês. Enfim, gente, hoje em dia o bullying que eu recebo nos meus vídeos é isso. Ah, coloca um aparelho, não sei o que, coisa que eu vejo, eu falo, Ah, tá bom então, tá bom, é isso? Tá bom, senta lá, Cláudia. Caguei. Mas antes, quando eu comecei a gravar, eram umas coisas muito pesadas. Então, tipo assim, mano, você vai ter que aguentar, você vai ter que aguentar. Porque eu não vou falar pra vocês que, ah, faz um canal aí, vai ser mil maravilhas, não vai, é uma bosta. Ainda mais no começo, as pessoas não sabem quem você é, ninguém sabe porra nenhuma de você e quer comentar as coisas achando que conhece você. Gente, é uma merda, no começo. Mas eu juro pra vocês que melhora. Mas é isso, gente, ó, grava, 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 independente do que as pessoas estão falando, grava, mano, tá com foda-se, só grava, só grava. Você vai ver que do nada as coisas vão começar a acontecer, tipo assim, ó, do nada mesmo, entendeu? Vai ter época que você vai gravar que nem um doido, você não vai receber porra nenhuma por isso. Não tô falando de dinheiro, tô falando de receber a troca das pessoas, sabe? Todo mundo vai cagar pra você, vai falar que tá uma bosta, enfim. Mas do nada vai explodir alguma coisa que as coisas vão começar a dar certo. Eu juro pra vocês, confiem em mim. Eu vou até contar um segredo pra vocês, que aqui a gente tá entre amigas, entendeu? Aqui a gente tá em freehand. Que é o seguinte, tinha uma pessoa, eu não vou citar nome de ninguém, mas hoje em dia eu até falo que essa pessoa aí tá tudo tranquilo. Tinha uma pessoa que ela estudava na mesma escola que a minha, que quando eu comecei a fazer vídeo, essa pessoa não fazia. É igual eu falei pra vocês, ninguém fazia porra nenhuma aqui onde eu moro, entendeu? Só eu comecei a gravar vídeo mesmo. Foi a primeira pessoa que eu comecei a gravar vídeo aqui e tal, não sei o quê. Essa pessoa que estudava na minha escola, ela era uma das pessoas que fazia bullying comigo também. Essa pessoa fazia um bullying pesado, porque hoje em dia eu falo, meu Deus, você não tinha dó do ser humano, não? A pessoa fazia um bullying pesado comigo. E quando eu comecei a gravar vídeo, essa pessoa não perdoou não, gente. A pessoa, eu tenho certeza que essa pessoa nem sabe que eu sei disso. Mas, gente, eu sou escorpiana, me fala uma coisa que eu não sei, entendeu? Eu sei, gente, das coisas que essa pessoa falava de mim, que eu tava sendo trouxa, que ninguém assistia meus vídeos. Enfim, só coisa pesada, sabe? Eu não gosto de falar aqui, porque, enfim, não gosto de criar esse tipo de conteúdo com você. Mas essa pessoa pegava muito pesado. E hoje em dia, essa pessoa grava vídeo pro YouTube também, mano. Tipo, quando eu comecei a gravar vídeo pro Facebook, é igual eu falei pra vocês, ninguém me assistia. Quem me assistia era o povo daqui da minha cidade mesmo, entendeu? E aí teve uma época que eu estourei, mano. Tipo, eu estourei no Facebook mesmo, porque a Tati Zaki, ela compartilhou um vídeo meu, mano. Ela tinha saído na revista da Playboy, sabe? Aí ela tinha estourado e tal, não sei o que. Aí ela compartilhou um vídeo meu, enfim, estourei nas interwebs. Só que é aquilo, mano, eu não... Vocês falam que escorpiana é rancoroso? Gente, eu não sou, eu sou super ok. Sério mesmo. Hoje em dia, eu passo por essa pessoa, eu cumprimento. Eu já fui pra rolê, que essa pessoa é muito tranquila. Então, é uma coisa que eu te falo. Mano, faz o que você tem vontade de fazer, sério. Geralmente, as pessoas vêm criticar, falar não sei o que, não sei o que lá. Essas pessoas são aquelas pessoas que não têm coragem de fazer o que você faz, mano. Então, tipo assim, se você tem um sonho, você quer... Nossa, aquelas bem papo, né? Faz, mano, independente do que as pessoas vão falar. Eu juro pra vocês, mano, quem tem coragem, as coisas vêm. As coisas acontecem. Então, se você tem vontade de virar youtuber, enfim, qualquer coisa relacionada à internet, que é um bagulho que todo mundo acha que é muito fácil, mas é muito difícil, faz. Mete a cara, mano, e faz. Tá bom, gente? É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like aqui de vocês pra mim, que senão eu vou morrer de fome. Porque agora que eu tô morando na casa nova, eu preciso comprar minhas panelas e frai. Se vocês quiserem mais vídeos desse em relação a youtube, como é ser youtuber, qual a relação que eu tenho com outros youtubers, enfim. Comenta aqui embaixo que eu posso fazer a parte 2 desse vídeo. Se inscreve aí no canal quem não for inscrito, beleza? Gente, não esquece de se inscrever. Por favor, que essa unha aqui tá minha caída. Se inscreve aí no canal quem não for inscrito e ativa o sino pro youtube de entregar meus vídeos, tá bom? É isso.